Bom dia, meu nome é Vicênio Camacho e nesse vídeo eu vou te revelar como você vai mudar a sua vida financeira, sua e da sua família, para o resto da sua vida. Mas antes de eu te mostrar como você vai fazer isso, eu quero falar sobre algo que é sumamente importante, não importa o que você for fazer para obter sucesso, e é a sua mentalidade. Por que a mentalidade? Entendeu? Então é uma coisa que muita gente pergunta, o que tem a ver isso com ter sucesso? Existe um motivo porque só 2% da população são milionários, parou para pensar sobre isso? Eu vou explicar. Existem duas maneiras em que você pode usar seu cérebro, uma é em piloto automático e a outra é você controlar. Primeiramente você tem que entender que a sua mente é uma ferramenta, como as suas mãos, que você usa para comer, para escrever, entendeu? Os seus pés, para andar, para correr, para se comover de um lado ao outro. A sua mente é também uma ferramenta, entendeu? E essa ferramenta faz o que? Ela traduz para você os estímulos exteriores, entendeu? Do universo, seja que for para você poder viver, entender? Funcionar, entendeu? Agora, o problema é que 98% das pessoas têm a mente em piloto automático. Em outras palavras, você age de acordo com o que a sociedade diz, o que você vê na televisão, o que você aprendeu de pequeno, o que veio dos seus pais, não é culpa deles porque foram o que eles aprenderam, então isso passa de geração em geração, entendeu? E você acostuma e deixa a sua mente em piloto automático, entendeu? E a gente vê porcaria, vê novela, a forma que a gente se veste, tudo a gente vê na mídia, entendeu? O que a gente acha das pessoas, se é coisa, se é mago, o que é bonito, o que não é, entendeu? E passam a programar você, entendeu? E você tem piloto automático que você nem sente, entendeu? Então você não é bem-sucedido por quê? Porque tudo que... a sociedade não te ensina a ser bem-sucedido, não ensina, entendeu? Eles ensinam que você tem que ir para a universidade, trabalha com grande empresa, ganha dinheiro, entendeu assim, entendeu? Você trabalha mais, você ganha mais, você trabalha menos, você ganha menos, entendeu? Não te ensina como você realmente ser bem-sucedido. Agora, o que acontece com as pessoas que são bem-sucedidas? Os milionários da vida, os Bill Gates, os Steve Jobs da vida, entendeu? Pessoas que foram pioneiras, que quebraram o molde, saíram e tomaram o controle da sua mente. Tá entendendo? Eles tomaram o controle da sua mente, eles que controlam, eles tiveram que mudar as percepções do que a sociedade diz que era correto, do que a sociedade diz que é assim que você quer. Eles dizem, não, tem que haver uma maneira melhor, tem que haver um outro caminho. E a boa notícia é que sim, existe, entendeu? É por isso que, então, no negócio que eu vou te mostrar, a gente sempre diz para as pessoas ouvirem áudio, lerem livros. Por quê? Porque você passa tanto tempo sendo programado de uma certa forma, você praticamente tem que retomar o controle da sua mente e reprogramá-la. E eu falava, todo esse tempo você tem botado lixo. E de várias formas, de diversas maneiras, de várias formas, entendeu? Então, eu tenho um didático que diz, lixo entra, lixo sai, coisa boa entra, coisa boa sai, entendeu? Então, você tem o potencial, então qualquer pessoa pode se tornar bem sucedido, entendeu? E está na hora, então, agora de você reprogramar sua mente, entendeu? Antes eu vou te mostrar, quero que você clique no link abaixo, entendeu? E veja essa grande oportunidade, entendeu? Para você realmente mudar a sua vida, entendeu? Terá todo o apoio, é algo simplesmente revolucionário, entendeu? Eu estou ganhando dinheiro, estou fazendo isso ao tempo, eu moro aqui nos Estados Unidos, não tem? E estamos agora com um time, um grupo muito legal no Brasil, entendeu? Que vai te dar todo o apoio, tá certo? Então, você clica no link abaixo, tá bom? Tome o controle da sua vida.